Bem-vindos a Chá Verna, meu nome é Sofia e esse é o chá sem spoilers de Os Garotos Corvos, da Magnitude Water. Eu tenho um pequeno aviso, essa semana a Chá Verna abre normalmente na segunda e na quarta-feira, mas a partir da semana que vem a gente vai fazer uma pausa e a gente volta só em agosto. Então nós vamos ficar aí quatro semanas sem vídeo no canal. A minha sugestão é que vocês aproveitem o frio para ler muito e beber muito chá, claro. O chá dessa semana é chá de hortelã, em homenagem ao Gen Z, um dos personagens do livro que passa o livro inteiro mastigando folhinhas de hortelã. É o primeiro chá repetido da Chá Verna, mas não tem problema porque hortelã nunca é demais. Não faz muito bem para quem tem refluxo, eu sei porque eu tenho. Eu espero que o meu médico não veja esse vídeo. Eu amo hortelã. Reparem que eu fiz um balde, é bem grande essa caneta. Vamos às palavras-chave. Corvos, de Minhas Lei. Família de mulheres místicas. Escola para garotos privilegiados. Tarou. A carta da morte. Pagem de copas. Alergias mortais. Vespas. Floresta mágica. Camaro laranja. Jaro obsessivo. E Glandor. É um rei galês místico. Meio místico. Meio réu. O livro abre com duas citações. Perscrutando a escuridão, ali me quedei, imaginando, temendo, duvidando, sonhando sonhos que nenhum mortal jamais ousou sonhar. Edgar Lampo. E a outra. Um sonhador é aquele que só consegue encontrar seu caminho à luz do luar. E sua punição é ver o amanhecer antes do resto do mundo. Do Oscar Wilde. Vamos ao nosso famigerado gráfico de riscos. Primeiro risco. Risco de transbordamento. 3 de 10. É só uma questão de se concentrar um pouco. Dá pra manter a poker face de boa. Segundo risco. Risco de explosão. Eu dei 2 de 10. Não, fica tranquilo. Dá pra manter a cabeça intacta também. Eu aceito que isso pode ser questionável, mas... Na minha opinião, 2 de 10. Risco de extravio. Esse não é de boa. Eu dei 10 de 10. Você vai querer fazer as malas para um lugar que não existe. Considere ser avisado. Risco amigo imaginário. 10 de 10 também. Sabe aquele autor que tem um carinho especial por todos os seus personagens? Todos. Então, essa é a Maggie. Pra mim é muito difícil não amar os personagens dela. São muitas opções de amigo imaginário. Risco fandom. 5 de 10. Vai ser tentador, mas você não deve. Controle-se. Esse é o primeiro de 4 livros. Sério. Eu recomendo fortemente que você leia os próximos 3 antes de cair no fandom. E por fim, risco de esmagamento. 4 de 10. É um livro bem leve, a princípio. Mas tem um outro momento mais triggering. Então, eu dei 4 de 10. Então, é um livro riscado? Sim, você corre seriamente o risco de devorar 4 livros um atrás do outro e se apaixonar e depois ficar com um vazio imenso. Ok, vamos para a receita. Como a Maggie fez este livro? Foi um pouco caótico. Ela procurou o livro dentro de uma bacia de pedra escura cheia de água. Ela tinha certeza que o livro estava lá em algum lugar. Ela só precisava se concentrar. Mas ela precisava procurar por ele da mesma maneira que se faz uma delicada torta de banana com creme. Ou seja, de maneira carinhosa e demorada. Só que ela precisava fazer isso dentro de um carro antigo em alta velocidade. Essa receita não é para principiantes. Não tem intenso em casa e muito menos na rua. Eu amo hortelã. Sobre a Maggie. Maggie Stiefvater é uma autora americana de young adult e fantasia. Ela é obcecada por carros e corridas de carros. Então, como é um livro que tem muitos garotos e uma garota, você poderia pensar... Provavelmente ela se identifica com a garota, com a Blue. Não, ela já declarou várias vezes que ela se identifica com o Ronan. Isso é especialmente interessante depois que você lê o livro. Ela também é obcecada por cavalos e corridas de cavalos. Então, basicamente ela gosta de coisas que correm. Os cavalos aparecem em outro livro dela. Ah, meu Deus, é maravilhoso. Scorpio Races. Eu acabei de terminar, eu ainda estou abalada. Um dia eu vou recomendar ele. Além de escrever, ela desenha. Ela faz retratos profissionalmente e desenha muitos cavalos. Faz sentido. Ela faz música, ela toca vários instrumentos e ela tem o hábito de compor músicas para as coisas que ela escreve. Assim, quão legal isso é. O site dela, consequentemente, é cheio de coisas interessantes. Eu vou pôr o link aqui pra vocês. Então, vamos começar a ler. Pra logo. Blue Sargent havia esquecido quantas vezes lhe disseram que ela mataria o seu verdadeiro amor. Sua família vendia previsões. Previsões que tendiam, no entanto, para o lado das generalidades. Coisas como, algo terrível acontecerá com você hoje. Pode envolver o número 6. Ou, está vindo dinheiro. Abra a mão para recebê-lo. Ou, você tem uma grande decisão a tomar e ela não vai se resolver sozinha. As pessoas que iam à pequena casa azul clara na rua Fox 300 não se importavam com a natureza imprecisa das leituras. Tornava-se um jogo, um desafio, perceber o momento exato em que as previsões se realizavam. Quando uma caminhonete com seis pessoas bateu no carro de um cliente duas horas após sua leitura paranormal, ele pôde sentir para si mesmo com o sentimento de realização e libertação. Quando um vizinho se ofereceu para comprar o velho cortador de grama de outra cliente, caso ela estivesse precisando de uma grana extra, ela pôde se lembrar da promessa do dinheiro que viria e vendeu o cortador com o sentimento de que a transação havia sido prevista. Ou, quando um terceiro cliente ouviu sua esposa dizer, é uma decisão que precisa ser tomada. Ele pôde se lembrar das mesmas palavras sendo dita por Maura Sargent diante das cartas de tarô sobre a mesa e então partir, decidido, para a ação. Mas a imprecisão das leituras roubava parte de seu poder. As previsões podiam ser julgadas como coincidências ou palpites. Era uma risadinha no estacionamento do Walmart, quando você encontrava acidentalmente um velho amigo, como havia sido previsto. Um arrepio quando o número 17 aparecia em uma conta de luz. Uma compreensão de que, ainda que você tivesse descoberto o futuro, seu modo de viver o presente não mudaria em nada. Elas eram verdadeiras, mas não eram toda verdade. Eu gosto muito dele. Eu espero muito que vocês continuem lendo. Eu vou jogar a real. Eu dei uma subestimada forte nesse livro, forte, e me surpreendi muito positivamente. Eu me apaixonei pela série. Então, eu recomendo que você dê uma chance. Ele é bem apaixonante. Eu vou aproveitar para dizer que foi minha irmã que me recomendou o livro. Geralmente, é ela que me recomenda coisas que eu fico tipo... Cara, não sei se isso é bom. E ela fica tipo... Confia em mim, é bom. E eu fico tipo... E aí eu leio ou assisto e fico tipo... Cara, na real isso era bom. E ela fica tipo... Eu te avisei. É. Em defesa dela, geralmente, ela está certa. Nem sempre. Mas, muitas vezes. Essa, inclusive, é a caneca dela. Eu estou falando sobre ela para ela ficar feliz. Eu sou uma boa irmã. E para ver se ela assiste meu vídeo. É isso que eu tinha para dizer. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês acharam ele remotamente útil e quiserem se inscrever no canal, eu vou adorar. Se não, tudo bem também. Obrigada por ter assistido o vídeo. Quarta-feira a gente volta com spoilers desse mesmo livro. Mas, para quem não costuma assistir o vídeo com spoilers, até mês que vem. Se cuidem. E, para quem vê o vídeo com spoilers, até quarta. Até agora. Tchau.